Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E agora galera, estou trazendo pra vocês novas informações sobre a bandeira preta no Rio Grande do Sul. Se você quer saber mais um pouco, fica aí até o final do vídeo pra conferir, beleza? Roda a vinheta! Bom galera, hoje eu já havia passado a vocês a informação sobre a liminar que havia suspendido a possibilidade de congestão. Tranquilo? Bem como informei o do recurso do governo sobre a liminar. Então, saiu a decisão agora à tarde do desembargador plantonista que revogou a liminar e deferiu a possibilidade de congestão e flexibilidade das medidas. Vou deixar na descrição do vídeo, bem como já estou trazendo pra vocês um novo decreto saindo do forno agora a pouco com as novas medidas, beleza? Só pra ilustrar um pouco as medidas. A exemplo, o comércio não essencial em geral vai poder funcionar de segunda a sexta recebendo clientes com restrições das 5 da manhã às 20 horas e outras das 5 da manhã às 18 horas e após somente delivery. No sábado, domingos e feriados fechados para atendimento, funcionando somente delivery. Então galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário que é muito importante pra mim, deixa seu like também que é muito importante pra mim. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos, familiares, todo mundo aqui pra saber mais um pouco do Rio Grande do Sul, sobre Gramado e Canela, beleza? Até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar o link do decreto na descrição e da sentença também na descrição, beleza? Beleza?